Os Browns estão tentando chegar no terreno de quase 12 hectares, em uma região isolada da ilha de Chichagov. É uma terra virgem que vai ser o novo lar deles. Eu fico sonhando com esse lugar, imaginando como ele é verde, bonito. Bastante espaço, muita terra, muita árvore. O lugar é tão mágico que se eu visse uma fada lá, eu não ia ficar surpresa. Mas nem tudo é perfeito. A região tem a maior densidade de ursos por quilômetro quadrado do mundo. E é castigada por ventos que parecem tornados. Só pode ser melhor do que Ketchikan, tenho certeza. Se tiver árvores, pássaros e esquilos, eu já fico feliz. Apesar dos perigos que vão enfrentar, os Browns não deixam de apreciar a beleza da natureza selvagem. Olha lá! A gente está vendo umas baleias saltando. Nossa! Eu fico todo arrepiado toda vez que eu vejo isto. Olha lá! Nossa! Olha que lindo! Olha aquilo! Nossa, que coisa linda! Nossa! Obrigada! A família está carregando os barcos e ficando cada vez mais empolgada. A gente está tentando chegar em casa ainda hoje. Tomara que o mar esteja bem calminho para a gente navegar. Bate na madeira. Mais, rapazes! Beleza! A gente se vê lá! Se o tempo continuar aberto, os Browns logo vão estar na sua própria terra prometida. Aqui é o Larali. Vamos seguir um pouco mais rápido hoje. Ok, entendido. É, eu estou pronto e pronto para uma grande viagem, baby. Mas antes, vão ter que enfrentar mais um grande desafio. Passar por Frederick Sound, um dos canais mais perigosos do Alasca. Conhecido pelas correntesas velozes que fazem os barcos encalharem. Vamos passar por esse último ponto e entrar no Frederick. Eu estou pronto para passar por esse canal e acabar logo com isso. O único que não está curtindo a viagem é Mr. Cupcake, o novo cachorro da família. Ele não está nada feliz. Está pensando quanta água em volta, hein? Ô, meu amigão, você tem que se acostumar. É só isso que tem que fazer, se acostumar. Está tudo bem, vai. Vem cá, Cup. Não, desce. Desce, Cup. Desce! Pai, dá para botar ele em algum outro lugar? Ele está surtando. Ele está reclamando demais. Não, para o barco. Para o barco, para o barco. O cachorro caiu no mar. Vem cá, garoto. Vem cá. Ele está bem? Ai, Cupcake. Eu vou pegar um cobertor para ele. Tudo bem, ele está com frio. A gente tem que sentar ele. Ô, bom garoto, eu vou cuidar de você, tá? Eu vou buscar um cobertor. Ô, o cachorro pulou. Eu vou pegar um cobertor.